E aí pessoal, a gente tá aqui na praça, eu não sei que praça que é, mas tá escrito Raul Messing, né, Raul Messing, 1883-1954, né, é esse senhorzinho aí, então a praça acho que deve ser dele, né, ou pelo menos tem o nome dele, sei lá, né, whatever. Então a gente tá aqui na praça do carinha, né, do senhorzinho, vou perguntar pra alguém o nome certo da praça, mas até lá, fica sendo como praça do senhorzinho. Beleza? Então eu tô aqui com o Sonic, o Sonic hoje tá querendo passear em vários lugares aí, eu tô acompanhando ele aí, né, sendo guia turístico aqui no Paraná. O pessoal sabe como é que é, o Paraná é um lugar muito louco aí, acontece cada loucura aí, supersonicas, e o Sonic precisa de uma aventura aí, pra acompanhar ele, né. Tá aqui, essa área do Chafariz, o Sonic não gosta muito dessa área do Chafariz, né, né, Sonic. A água não é muito, muito a praia do Sonic, não. Ali a gente tem um portal interdimensional ali naquela, naquela parte da praça. E vários banquinhos aqui, vários lugares, lugares aqui, pra se ficar sossegado, né. Aí a gente tem uma estátua, vamos lá na estátua, né. É, aqui tem outra estátua, vamos lá naquela outra estátua. Nossa, tem um monte de estátuas aqui nas praças. Os caras gostam de ostentar, hein, uma só não serve não. É, tem esse carinha aqui, que eu não sei quem é, só sei que está escrito Hércules Emiliano Perneta. É o Hércules Perneta, né. Homenagem da Comissão de Comemorações do Centenário do Poeta. Legal, homenagem a um poeta antigo aí, Hércules Perneta, né. E aqui toda, tudo escrito aí, alguma coisa aí pra, pra, em homenagem a ele. Não dá pra ver direito, mas, beleza, né. Vamos continuar aí a nossa aventura então, né. Acho muito mais interessante homenagear poetas do que políticos, né. Isso aí foi legal. É, Marechal Manuel Luiz Osório, o legendário. Você é lendário? Legal, Sonic também é lendário. Uma foto aí pra dois caras lendários. Sonic e esse Marechal aí. Né, legal. Esta obra, esta obra contou com o apoio das seguintes constituições. Instituições, prefeitura e municipal de Curitiba e todo esse povo aí, né. Marechal Osório, se quiser ler, dá um pause no vídeo, porque a gente tem muita coisa pra explorar, beleza. E ali tem outro portal intergaláctico ali, na pracinha, né. Perto do relógio. Eu acho que eu já filmei esse relógio, comecei a filmar esse relógio outro dia, né. Tem aí algum outro vídeo aí, essa parte do relógio pra cima, né. A gente vai só explorar aqui, entra. Obrigado, cara. O que que é isso aqui? Lavanderias, né. Se quiser lavar roupa super fast, aí vai na lavanderia do carinha lá, beleza. Eu sei lá. É... E aqui... Eu vou passar pelo portal interdimensional da pracinha, né. Portal interdimensional off the praça forever. Entrando aqui, no portal da praça, praça's Gate. Seria até interessante se alguém que manja das animações aí de flash, fazer um portal aí, uma animação de um portal, né. Se quiser pegar esses vídeos pra editar, fazer umas zoeiras aí, pode pegar, pessoal. Não liga não, né. Pode ficar à vontade aí, né. Só me mostra depois, pra eu postar aqui no canal e compartilhar com a galera, beleza. Mas pode fazer as animações aí, eu deixo. Tá. Vamos ver essa outra estátua aqui. Interessante, algumas estátuas aqui, elas têm umas informações úteis, né. Então, isso é bem legal. Temos todos nós, por acaso, ou missão, estímulo, ou incompreensão, espontaneabilidade de fatos da história. Teotônio Vilela. O povo de Curitiba deixa assinado aqui o local onde foi deflagrado, dia 12 de janeiro de 1974, a campanha nacional pelas eleições diretas para o presidente da República do Brasil. Homenageando o seu símbolo maior, Teotônio Vilela, o guerreiro da paz. Guerreiro da paz. Há 30 anos, este local, o povo de Curitiba, clamou por eleições diretas. Já, já, hoje, renovamos nossa fé na democracia e no pleno Estado de Direito. Curitiba, 2 de janeiro de 2014. Ok. Então, tá aí. Monumento às diretas já, né. E é isso aí. Gotta go fast. Vai lá, né. E, bom, essa é a pracinha. Até agora, eu não sei o nome da praça. Acho que vou perguntar aqui para alguém que estiver passando aqui. Ah, sei lá, vou perguntar para essa moça. Oi, moça, tudo bem? Qual que é o nome da praça aqui mesmo? Praça Osório. Isso, pessoal. A gente está aqui na Praça Osório. Agora descobriu o nome da praça. Depois de 10 minutos aí de filmagem aí, descobriu o nome da praça, beleza? Então, é isso aí, pessoal. Vamos encerrando o vídeo aqui na Praça Osório, né. E é isso aí, né. Até a próxima e tchau, tchau. E aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo aí, clique em gostei, compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal e clique no sininho. Se inscreva no meu canal também, porque o meu é melhor. Não, o meu canal é melhor. O meu é melhor. O meu é melhor. O meu é melhor. Acho que o do João é melhor. Eu acho que não. Mas se inscreva no meu, tá? E aí E aí E aí E aí